Na luta pela democracia racial, na luta pela igualdade, Abdias Nascimento, com certeza absoluta, foi o maior vulto da história do nosso país, não só defendendo a igualdade, mas acima de tudo, senhor presidente, pesquisando, estudando e divulgando a arte, a cultura e todas as experiências da nossa mãe África, representada aqui no nosso Brasil pelos afrodescendentes. Abdias escreveu inúmeros livros, inúmeros. A religião, a música, a dança, mas também Abdias lutou contra todas as injustiças, todas as perseguições de que são vítimas os afrodescendentes. Abdias tinha a noção exata da discriminação imposta pelo capitalismo mundial a partir de suas mais remotas origens. A situação vivida no continente africano, pelas populações negras, esta situação é a comprovação, a mais óbvia da discriminação racial no mundo. Nossos irmãos africanos, com raríssimas exceções, sobrevivem à exclusão, enfrentam a fome, a pobreza, enfrentam uma situação que representa uma permanente denúncia. E é claro que, diante desse quadro, é possível concluir que a acumulação capitalista insensível, os controladores da economia mundial, não estão dispostos a nada fazer para a superação daquela situação continental. E aí, chegamos aqui ao Brasil. Abdias Nascimento, nas homenagens que lhe foram prestadas no dia 14 de março, centenário de Abdias Nascimento. Abdias Nascimento foi comparado a zumbi dos palmares. Abdias Nascimento provocou a lembrança de outros grandes lutadores contra a discriminação racial e até alguns que se destacaram. O Centro de Cidadania Herbert de Sousa, na Gamboa, obra de um arquiteto negro, André Rebouças, mas Centro de Cidadania situado em frente ao cais do Valongo, onde chegaram, segundo tem-se informações, mais de 500 mil negros oriundos da Mãe África. homenagear Abdias Nascimento, preservar a sua memória significa, acima de tudo, uma contribuição para que amanhã, quando no nosso país, ou até no mundo, houver a verdadeira igualdade, todos possam saber que houve aqueles que se dedicaram a esta luta, que perseveraram. estava lá vendo, em 1944, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro. São grandes, são muitas, as contribuições de Abdias Nascimento. E aqui nesta casa, senhor presidente, fui autor de uma lei que cria o Dia do Ativista, que Abdias não era apenas um intelectual, Abdias era um ativista, um lutador social. Ao criar o Dia do Ativista, em 14 de março, busquei, exatamente, fazer com que o Dia de Nascimento, de Abdias Nascimento, pudesse representar uma eloquente homenagem a todos aqueles que lutam por todas as grandes causas na defesa da verdadeira igualdade, sem qualquer discriminação. Os negros no nosso país, ainda sofrem uma perseguição muito grande. Aliás, deputado Marcelo Freixo, que preside a Comissão de Direitos Humanos, deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação. de repente, numa audiência pública, na Comissão de Direitos Humanos, me ocorreu algo que transformei agora numa proposta que vão encaminhar por escrito a Comissão de Direitos Humanos. e a minha indagação se destina ao seguinte, a inclusão de negros, todas as leis de inclusão, todo esse esforço e algumas poucas conquistas, isto verdadeiramente contribui para a luta contra a discriminação? Os negros que ascenderam a determinadas posições, eles discriminam os próprios negros? Estava lá participando das homenagens a Abdias Nascimento e tive a oportunidade de permanecer refletindo sobre essas questões, ouvindo as intervenções, todas muito importantes abordando a vida de Abdias Nascimento, mas abordando também várias questões ligadas à discriminação odiosa. E aí passei a refletir sobre essas questões. Então, senhor presidente, venha a esta tribuna para também prestar a minha homenagem a Abdias Nascimento. Grande lutador, grande pregador da igualdade, grande defensor de tudo aquilo que é pertinente aos afrodescendentes. Abdias não foi apenas um indignado, Abdias transformou a sua indignação numa luta verdadeiramente consequente. Então, senhor presidente, 14 de março, dia do ativista, dia de nascimento de Abdias, um grande brasileiro. Quero mandar um abraço desta tribuna para Elisa, sua companheira durante muitos anos. Elisa tem se desdobrado para manter viva uma luta da qual ela também é parceira, da qual ela também é ativista. Mandar um abraço para Elisa, dizendo algo que com certeza absoluta, se estivesse nesta tribuna, ao encerrar o seu pronunciamento, Abdias Nascimento assim o faria. Axé! Axé! Salve Abdias Nascimento! Obrigado, senhor.